Olá galera que segue meu canal, empreendedor e empreendedora de churrasco e massas. Você quer saber como é que você ganha dinheiro com assado? Calma que primeiro eu vou mostrar o meu trabalho para você entender. Galera, aqui está, nossas carnes aqui já está assando. Aqui eu tenho linguiça toscana, aqui eu tenho costela suína, carne de sol nordestina, coxa sobre coxa, vem para cá. Aqui você vai ver como dá a diferença, as modalidades que eu trabalho. Aqui eu tenho uma pit smoker americana, onde você aprende a trabalhar com churrasco americano também. Além disso, você tem a churrasqueira bafo, meu irmão. Mas vamos ver o que tem dentro? Vem, faz aí. Nosso franguinho já está aí, só aguardando o cliente chegar. Aqui eu estou completando com costelinha de porco, linguiçinha. Essa costela argentina é 200% de lucro, tá pai? E aqui pai, olha só, aqui é churrasqueira parrilha. Olha para você ver a beleza. Filma a cabeça do boi aí, moleque. Olha para você ver, olha. É, meu filho. Agora você está se perguntando, quanto que eu pago, Dona Izete, para poder ter esse curso? Apenas R$ 27,00 por mês. Dona Izete, qual é a duração do curso? Apenas dois meses. Claro que eu estou dizendo para você que você vai ter que investir em alguma coisa. churrasqueira, grelha e tal. Não é com R$ 27,00 que você vai montar um negócio. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai bater cabeça. Você vai ganhar dinheiro. Quer saber mais? Quer saber de tudo? Certificado, você tem certificado. Você tem a postilha. Meu irmão, é um curso totalmente completo. Duas vantagens do curso. Primeiro, eu estou na ativa trabalhando já há três anos ganhando dinheiro. Segundo motivo bom, eu vou responder as suas necessidades, não o que eu quero. Você traz o seu problema e eu trago a solução. Dentro dos assados, você pode ganhar dinheiro com uma renda até de R$ 6.000,00 por mês. Agora você ficou interessado, né? Então, meu irmão, vamos fazer a diferença. Nada muda se você não mudar, tá bom? Vem para cá, porque o melhor curso de churrasco é comigo. Um abraço e tchau.